Olá, meninas e meninos. Olá, meninas e meninos. Aqui para mais um vídeo. Quando eu estar do outro lado, eu vou ter que fazer comida. A chefia, a chefia. E qual é o menu do chefia de hoje? Empadão de frangão. Por que você vai fazer empadão? Porque a Débora ficou com vontade de empadão, eu vou ter que fazer empadão. Acabou? Simples. Gente, eu poderia fazer empadinha? Poderia, mas eu vou ser uma negação total em fazer a empadinha, tá? Então eu vou fazer o empadão. Por que? Por que a vantagem do empadão em relação da empadinha? Tem mais recheio? Simples assim. No meu caso, gente, eu amo a massa. A Débora gosta da massa, eu gosto do recheio. O Ian adora o recheio. Então eu vou unir o útil ao agradável. Muito recheio para mim e a massa para a Débora. Muito bom. Então, gente, esse empadão já começou, tá? Nós já começamos a gravar desde ontem, tá? Vocês já vão ver que eu fiz a massa. A massa que eu fiz é da empada da dona Cida. Empadão, lá. O empadão. O famoso empadão da dona Cida. Que minha mãe me faz empadinha, né? Muitas empadinhas. É, que dá para fazer empadinha porque você vai lá e usa a mesma massa, só diminui o tamanho, tá? Beleza? Ok. Mas, tem uma receita que a Débora vai deixar o link aqui para quem não quer usar pinga. Na massa. Na massa. Você pode usar água. Então, a receita vai estar aqui embaixo, tá? É a primeira que vai aparecer, tá? Massa econômica. Massa econômica de empadão. De 40 empadas grandes. E também vai estar a massa dessa que o Ian fez. E aí vai estar também logo abaixo. O empadão. O empadão, tá? Eu faço essa do empadão da dona Cida. A Débora faz, no caso, que é a primeira vez que eu estou fazendo, tá? Então, a Débora vai fazer... Eu me ensinou. Eu adoro e eu quero essa, porque é essa que eu gosto, tá? A gente achou mais saborosa, gente. Eu prefiro com pinga, tá? Então, é só uma particularidade do que eu gosto, tá? E o recheio? O recheio. Oh, meu Deus do céu. O recheio, gente. É o recheio. Tá no vídeo da empadinha dessa que vai estar no primeiro link aí. Todos os ingredientes, o modo de fazer. Tá tudo lá, gente. Esse vídeo o pessoal adorou, né? Muito bom. E eu vou dar uma incrementada no recheio, porque o creme gosta de uma coisa que eu vou colocar que vocês vão ver depois, tá? Mas, pra isso, vocês vão ter que assistir o vídeo. Né? Já. Então, agora eu vou começar a fazer o recheio. Acompanhe a gente. A massa já está desde ontem na geladeira. Então, tem que ter pelo menos 12 horas da massa na geladeira. É, agora vocês vão ver a parte do vídeo do Ian misturando lá os ingredientes da massa, né? Então, agora vocês vão ver a massa e a gente já volta com o recheio. Beleza? Vai fazer a massa, né? A massa. Agora vem, gente. Ó. Dentro da tigela, gente, já tá. Banha. Você vai falar assim, banha? Que banha? Essas banhas, assim, ó. Que a gente compra no mercado, vem de um quilo. É, de um quilo. De barra. Tá vendo, ó. Banha, ó. Tá vendo? Usa o culinário. É a famosa banha vegetal. Tem umas que vem outras que tem outras coisas, né? Mas é essa. Mas é essa aí. É a banha. É isso aqui. Então, você vai usar a banha, dois ovos, meia xícara de... É, meio copo de cachaça. Pinga. Sim. Aí, eu não posso pôr álcool e eu não gosto de álcool. Não. Fica. Evapora, gente. Evapora. Então, não fica nada de álcool. E sal. E sal. E farinha, lógico. A farinha vai dar liga, tá, gente? Mas, geralmente, a gente é um quilo de farinha, tá? É. Então, é 500 gramas, dois ovos, pinga e sal. Uma colher de sal. Isso aí. Então, agora, o que nós vamos fazer? O ian vai pôr a mão aqui. Mãos lavadas, desinfetadas. Tira aliança. Tira aliança. E o ian separou, ó. Mas, só põe agora e fazer, tá? Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu caso de novo. Então, agora... Casava de novo. É, essa musculidinha é muito boa. Agora, gente, o que vai ter que fazer? A gente não tem muito o que fazer, não, gente, ó. Essa parte com a coisa eu dou uma acelerada, só pra vocês verem que é o ian que tá fazendo, gente. É, não tem acordo aqui, gente, ó. É meter a mão na massa, literalmente. Não tem jeito. É dissolver a banha aqui nesses ingredientes. Aqui, no caso, é meter a mão na banha. É, no caso eu não tenho que meter, porque a farinha vai entrar já já, tá? Agora eu quero ver. O quê? Eu ia fazer uma coisa que eu sempre falo no vídeo pra você não fazer. É, eu meti uma mão só, né? Eu pus duas. Porque uma você vai segurar a tigela também, e a outra você tem que estar livre pra pegar farinha. Eu não segui essa dica da Débora, tá? Então vocês assistam o vídeo de novo e as pegam a vida da Débora, tá? Tá? Eu vou mesmo, porque é pra fazer fazer. É gostoso fazer isso aqui. É gostoso. O criançado adora. Criançado, viu? Olha a ideia minha. É gostoso fazer isso aqui, gente. É da hora. Põe os filhos pro pulmão aí, gente. Tá lá, gente. Agora eu já fiz aqui essa primeira parte. Agora ele vai pedir ajuda pra as pônias. Não, eu vou tentar pegar. Não, eu vou fazer meleca. Vou? Vai deixar cair. Segura aí. Joga aí. Eu sou as pônias, lembra? Eu sei. Como é que é as pônias? As pônias, assessora de porcaria nenhuma. E você? Eu sou pôni. O quê? Porcaria nenhuma. Agora, gente, é um quilo, de uma vez, assim. Agora o Ian vai ter que brincar de dar liga. Agora não tem jeito, gente. Agora é. Você mexeu bem, né? Ali a pinga, a banha, o ovo, tudo. Ah! Olha lá, gente. Voltando. Tá, hein? Olha a massa. Essa massa é muito bonita e cheirosa, né, Ian? É muito. É isso aqui o ponto dela, gente. Acabou. Não tem farinha dentro, não tem nada. Ela tá toda agregada e lisinha. É. Aí o que você vai fazer? Ou deixa numa tigela bem fechada, ou nesse saquinho de congelamento. Eu prefiro deixar no saquinho de congelamento, tá, gente? Esse saquinho que a gente compra pra pôr carne, dividir carne. Olha lá, olha. Tira o ar. É isso que eu vou fazer agora, ó. Tirei o ar todinho. Ó, deixa ela bem compacta. Olha lá. É muito gostosa essa massa, sério. Muito, gente. É sério. É muito boa. O que você achou, Ian? Maravilhosa. Delicioso. Mexer com ela, brincar com ela. Brincar com ela. Agora, gente, eu só volto amanhã. Agora, gente, eu ia tá picando. Começou aqui as coisas pra picar. É, porque agora vem a parte de picação, gente. A parte que não tem como fugir, gente. Tem a parte que tá na cozinha que você tem que picar as coisas. Não tem como fugir, tá? Lembro, os ingredientes desse recheio vai estar aí embaixo no vídeo, tá, gente? Não esquece. No vídeo da empada tem todos os ingredientes. E eu vou fazendo aqui. A primeira coisa que já vão me perguntar aí é por que você não usa uma faca grande? Porque eu não gosto. Então, é uma coisa que eu já tenho uma particularidade. Eu não gosto de usar aquela sacuna grande, tá, gente? Eu prefiro essas pequenininhas. Nós tem, né? Opa, tem. Às vezes o pessoal fala, nossa, vocês cozinham bem e não usam a faquinha. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui no armário. Nós temos o kit da Concordia. Sim. E aqui na gaveta, ó. Facas, tá vendo, gente? A faca grande, gente, eu só uso ela literalmente pra cortar carne grande. É. Não uso ela pra mais nada, gente. É sério. Pra essas daqui eu prefiro a pequenininha. Não vamos perguntar por que, não faço a menor ideia. Mas eu prefiro, tá? Mas cada um usa na casa de você. Você vai usar o que você gosta, gente. O que você se dá melhor, vamos dizer assim, o que você não corta o dedo. Você vai e usa a sua faca que você não gosta. Porque tem muita gente que tem uma faca bem particular, tá? É, eu tenho a minha favorita. Eu tenho a dela favorita. Eu também tenho a minha. A minha é essa aqui que eu tô usando, tá? É igual a boca de fogão, eu tenho sempre uma boca favorita. É, boca de fogão é a mesma coisa, gente. Por que que todo mundo tem isso, hein? Uma boca favorita pra fazer comida. É igual eu. Eu tenho essa daqui. Eu gosto dessa faquinha aqui pra picar as coisas. Eu não sei porquê. Mas é uma particularidade, tá, gente? Faca, cada um usa a sua. Mas eu vou picar esses ingredientes aqui, gente, tá? Já tô separando ali alguns outros que vocês já estão vendo aí. E eu vou mostrar pra vocês ali. Só dando uma arrequentadinha. Fazendo com a nossa famosa recheio, né? É um recheio maravilhoso. O tomate, gente, vocês podem usar com semente tudo, tá? Não precisa tirar semente dele, não. Olha lá, gente. Então, gente, eu vou começar a picar tudo isso daqui, tá? E eu volto aí depois pra mostrar pra vocês tudo picadinho e iniciando o nosso recheio, beleza? O frango já cozinhou, né, Ian? É, sim. O frango já cozinhamos, tá, gente? O frango já está cozido. O frango a gente só faz ele com água, sal, um temperinho seu a gosto, tá? No caso, a gente usou vinagrete, né? É, no caso, nós usamos aquele vinagrete caseiro que a Débora Algo Temer. Já ensinou no canal, tá aí embaixo, bem aqui na descrição também, tá? Então, tem muito vídeo aí pra vocês aprenderem, fazerem as coisas. Pra quem tá começando a cozinhar e falar, ai, não sei cozinhar, ó, mete bronca aí que vocês conseguem. Eu tô aqui pra fazer vídeo, pra ensinar pra vocês, pra mostrar pra vocês, né, ensinar, que eu, seguindo os passos da Débora, consigo cozinhar. Faço qualquer coisa. Beleza? Então, é isso que é o intuito do Ian na cozinha, tá? Vou mostrar pra vocês que, seguindo o passo a passo da Débora, da Dona Cida, vocês conseguem cozinhar também, tá? Qualquer um consegue, tá? Lembre-se disso. É só seguir os passos certinho e você vai aprender a cozinhar. Eu não sabia cozinhar. Então, beleza. Vou picar tudo aqui e eu já volto. Até. Até. Gente, olha lá. A gente começou aqui. Eu ia estar... Viemos pra mostrar a cebola fritinha, né? Isso, agora estamos fritando a cebola e agora eu vou entrar com os outros ingredientes, gente. A cebola e o alho, né? É, a cebola e o alho. Vocês estão vendo um pouquinho de verdinho aqui porque eu tava junto com a cebolinha, tá? Por favor, minha esponha. Asponha? É. O que que é? Como eu já disse, né? Asponha é assessora de porcaria nenhuma. E quem é o pône? Você. Que é o porcaria nenhuma. O que é o porcaria nenhuma? Gente, olha isso aqui, gente. Olha só isso aqui, gente. Ah, meu Deus. Agora, gente, não tem segredo, ó. É só misturar tudo. Não tem acordo. É só fazer isso aqui, ó. Vai fazer tipo uma pastinha, né? É, vai fazer uma pastinha. Tem que ser dessa maneira. Agora o colorau. Por que o colorau? Pra dar uma cor naquele frango. É, gente, sabe que eles enxergam de empada branco, né? Já sabe, pra falar que tem cor o frango, porque senão o frango fica branco. Olha isso, gente. Ah, meu Deus. Meu cheirinho. É isso que eu tô falando, que eles não tem como ver o cheirinho. Ver o cheirinho. É, não dá pra ver o cheirinho. Se eles pudessem ver o cheirinho, você já era. Olha, minha boca enxodada. Faz de novo. Terrível. Aqui, gente, tá o franguinho, ó. O Iaco, o senhor desfiou. Aí tem um pouquinho de pimenta em cima. Orego naquele... Vinagre até. Aí vamos mostrar aqui. Cebolinha, aqui o requeijão. E o que eu vou pôr de diferente. Aí tem ainda ali o molinho branco. Exatamente. Agora aqui vai deixar dar uma fritada, né? Uhum. Pra virar uma pastinha. E aquele colorau soltar corzinha, vendo? Exatamente. Colorau, corante, urucu, não sei como vocês conhecem. É, todo mundo conhece por uma corzinha, tá? Então, daqui a pouquinho a gente volta. Olha lá, gente. Gente, requeijão. Aquele de bisnaga, famoso, que você compra no mercado. Sabe aquele requeijão grandão de bisnaga, umas 400 gramas? A um precisar de dois, 800 gramas, tá? Então é isso aqui, ó. Não tem a cor. Não tem segredo comigo, lá. Você já me coloca aqui. Por que o requeijão vai antes do frango, gente? Você vai ter que amolecer esse requeijão. Porque se você colocar o frango, depois que você colocar esse requeijão duro, desse jeito, assim, desse jeito, junto com aquele frango ali, você não vai mexer. Então, eu tenho que amolecer. Não tem acordo. Qualquer coisa abaixa o fogo. É, no caso aqui é o que eu vou fazer, pedir pra minha Aspone fazer. Aspone abaixando o fogo. Aspone abaixa o fogo. Obrigado, Aspone. Ó, que eu tenho que derreter isso aqui, gente. Eu tenho que fazer esse requeijão virar um molho. Vamos dizer assim. É, ele vai dar uma derretidinha. Porque o requeijão, ele tende quando aquecido, dá aquela amolecida. Ah, dá aquela amolecida. E é o que eu quero. Eu preciso dele amolecido. Porque senão não vai juntar naquele frango ali. E não vai virar um frango cremoso. Falou quanto tem de frango? Um quilo e meio? Um quilo e meio, gente, de frango. Eu esqueci de avisar no início. Foi mal. Obrigado, Aspone, por ter me lembrado. Às vezes, gente, eu comento aqui no vídeo. Para perguntar alguma dúvida de vocês aí. É, porque a Débora lembra as dúvidas, gente. Eu não sei, tá? Eu fico imaginando vocês do outro lado. Ou, às vezes, a gente, tipo, não falou alguma coisa. Então, Ian, falamos quanto de frango, quanto tempo disso, daquilo, tá? Para poder ajudar, tá? A Débora, quando eu estou cozinhando, é minha louro José. E eu, quando eu cozinho, o Ian. Eu sou o louro José dela. O Ian me lembra de muita coisa nos vídeos. Porque, às vezes, a gente está querendo passar as coisas ali. E as dicas, as coisas para não esquecer. A gente acaba, às vezes, esquecendo uma coisa, né? E sempre esquece, gente. Sempre que esquece quem está cozinhando. Aí eu tenho que passar as dicas. A Débora tem que lembrar as dicas. Eu lembro ela. E ela me lembra aqui. Aqui na mamãe. A gente é um casal. A gente é assim. E nós somos dessa maneira. E nós vamos continuar cozinhando dessa maneira. Gente, agora eu vou ter que esperar e dar uma esquentada. Mexer isso aqui. Virar isso aqui. Daqui a pouco, quando eu estiver no... Do jeito que é para estar, eu venho mostrar para vocês. Tá bom? Até já. Olha lá, gente. Como é que está? Então, gente. Agora, gente. Agora eu vou entrar com as outras partes. Tá? Antes do frango. Cebolinha. Vem cá, cebolinha. O bolo da colher está assim que já pega até toda a cebolinha. Ai, que horror. Já vem. A mão. O milho, que é o ingrediente que eu vou entrar diferente. É o milho. Ervilha, quem quiser também. Porque nessa hora, se você quiser pôr ervilha, você também põe. Eu gosto de recheio de frango com milho, gente. O nosso molho branco. O molho branco. Depois eu vou pegar o pão duro para rapalhar. Pera aí. Obrigado. Só para mostrar aqui para vocês. Exato. Olha agora, gente. Olha isso, gente. Agora você vai dando mais uma amolecida. Deixa que aquecer. É, deixa aquecer. Acerta a sal aí. Olha isso, gente. Agora ele vai virar um recheio cremoso. Calma, ainda ele não está tão cremoso que ainda falta o frango, tá? É. Mas agora ele vai entrar o frango daqui a pouco. Primeiro eu vou acertar tudo o que eu tenho que acertar aqui agora, tá? Aí tempera as coisas. Vocês podem, né? É nesse exato momento que você acerta, tá? Vamos lá. Deixa eu rapar ali o nosso molho branco, gente, que ficou aqui na tigelinha. Isso. Já vem. Alá. Pronto, gente. Acertamos o sal. Já mexemos. Agora eu vou entrar com o frango. Olha. Quem quiser usar isso daí para o macarrão. Pode. Uma lasanha de frango. Uma lasanha de frango. Tudo isso aqui você pode usar, tá? Torta. Torta. Não importa o que você vai fazer de frango, você usa. Ai, pensou aquela trouxinha recheada? Vocês viram essa parte que eu estava mexendo o molho dessa maneira? Se você for vegetariano e quiser colocar uns legumes em vez do frango, você coloca nessa hora. Um palmito. Palmito. Brócolis. Uma batata, um brócolis. Você pode usar essa base para fazer um vegetariano, tá, gente? Hum, fica muito bom. Vai ficar bom também. Queijos, né? Queijos. Você pode colocar. Nesse, depois que você misturou tudo isso, você pode colocar um queijo. Qualquer tipo de queijo. Vai ficar ótimo. Vai ficar um tipo de molho de queijo. Tá? Essa base que a gente iniciou, que vocês viram, você pode fazer qualquer coisa. A gente só não fez, assim, coxinha, né? Não. E apesar dele ficar, depois, um recheio mais firminho, mas... Ai, gente, é maravilhoso esse recheio. Nossa, gente, é sério. Esse recheio é divino, gente, sério. Agora vem a parte do molho. Ah, lógico que se eu for fazer um macarrão, aí vai ter que pôr mais molho branco, né? Ah, é. Você vai ter que deixar ele mais líquido, né? É pro molho, né? É molho, né? Uma lasanha. Mas aqui é um recheio, tá? Não esquece disso. Isso aqui é um recheio. Agora vamos agregar. Deixar esfriar, né, o recheio. A gente vai voltar o recheio pra cá, gente, porque o recheio tem que estar frio, né? Isso aí. Aqui, gente, ó. Pronto. Mexido, agregado, enrolado, tudo junto. Olha isso. Olha isto. Que recheio bonito, ó. Ah, e o cheiro disso? Ah, e o cheiro. Pena que não passa, né? Pena que não passa. Agora eu vou pôr pra esfriar, gente. Por quê? Não pode pôr na massa de empada, massa de pão. Qualquer tipo de massa que você vai fazer recheada, não se coloque o recheio quente. Tem que estar frio, tá? Pra você não queimar a massa por dentro. Até bom quem trabalhar com salgadinho e fazer de um dia pro outro e deixar na geladeira. Melhor ainda. Melhor ainda. Quanto mais frio o recheio tiver, melhor. É. Pra que você não queima a massa por dentro. Muda a textura, tá? Como diz a Débora, você muda a textura total do salgado por causa disso, tá? Então não use recheio quente. Use recheio frio. Agora eu vou tirar, vou passar de pão pra tigela de volta. Depois a gente volta. Tá aqui, ela já volta já já. Tá bom? Olha lá, gente. Olha lá, gente. Ela é voltando. Ó, aqui, tava esfriando, o Ian colocou esse... É, eu coloco esse plástico, gente, pra não criar tipo uma nata em cima, sabe? Uma pelinha seca. Isso. Você quer aquele saquinho de congelamento que a gente compra pra... Pra colocar legumes, coisas, né? Ah, exatamente. É. Aí. Tudo bom aí com vocês? Tem que falar o que tá fazendo. Aham. Ó, gente, o que é que eu tô fazendo? Pega um pedacinho da massa e vou colocando aqui. Primeiro, gente, a gente vai ter que fazer o fundo. Não adianta você fazer a lateral sem fazer o fundo. E como essa forma é daquelas que... Fundo falso. Fundo falso, que eu quero usar essa, você vai usar a forma que você quiser, tá, gente? Eu vou usar de fundo falso. Do lado de cá, gente. Melhor, né, amor? É. Aham. Eu vou usar de fundo falso, gente. Por que eu quero usar de fundo falso, gente? Eu quero fazer uma massa grossinha e depois eu vou tirar ela. Pra ficar com aquelas tortas de padaria, sabe? É mais ou menos isso que eu quero fazer, né? É um empadão de padaria. Se a pessoa não tiver a forma de fundo falso... Pode fazer na normal, gente. Não tem problema nenhum. Pode ser de vidro? Pode. Você vai usar a forma que você tem em casa. Não tem essa. Forma que pode ir no forno. De preferência. Não é porque tem alguns vidros que não é temperado, né? É. É assim, Marinex, tá? É. Não lembre-se de vidro, tem que ser o Marinex, tá? Aí você consegue fazer legal. Olha, gente. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer toda a voltinha e vou fazer a voltinha aqui. Precisa untar a forma? Não, não precisa untar a forma porque é uma massa podre. Então não há necessidade de ser untar. Ela é bem gordurosa. Exato. Ela é super gordurosa. Então não há necessidade de você fazer isso. Precisa deixar o fundo bonitinho, aquela coisa? Não. Você vai fazer um fundo que seja grosso. Não muito grosso, né? Porque isso aqui é a base do seu... Como é que fala? Pra colocar o recheio, né? Então ele tem que ser um fundo, né? Aí eu venho um pedacinho. Vamos fazer. Isso aqui é legal, gente. Se você tiver o teu filho em casa e ele quiser te ajudar na cozinha, esse é o momento, tá? Que você pode pôr o teu filho aí pra te ajudar na cozinha. Você dá um negocinho... Falar filho, gente, no... No plural, gente. Eu tô falando filho, filhos, né? Menino, menina, não importa, tá? Porque tem muitas crianças que assistem o malvado pra não pensar que eu só falo dos meninos. Não, eu falo filhos assim, filho no plural já. No total da palavra, né? Filho. As criançadas. As criançadas. Vamos começar a falar crianças, então, que é mais fácil. Vamos chamar a criançada. É. Você põe a criançada pra fazer isso. A criançada vai... É, manda um beijão pra criançada que te assiste. Beijão pra todas as crianças que me assistem aí, tá? Muito obrigado mesmo. Tem muitas crianças. Aí, ó. Você vai fazendo, vai colocando. Então você põe o teu filho pra te ajudar a fazer isso. Vai ser legal pra ele. Ele fica, ó, as crianças aí, sabe? Ele vai ficar muito legal pra você fazer isso. Vai ficar muito show de bola. Vai adorar. Vambora. Nós vamos fazer isso todinho na volta. Eu já tô terminando a volta, ó. É. Esperar eu ia terminar o fundo. Na hora que ele vem começar a fazer aqui do lado, eu volto. Exatamente, gente. Vou fazendo aqui, ó. Tá vendo? Vou deixando, ajeitando. É gostosinho, gente. É meio terapêutico isso. Mas eu vou fazendo aqui, gente. Cozinhar é gostoso, né? É uma terapia, né? É uma terapia. Eu vou terminando aqui, gente. Daqui a pouco eu volto aí mostrando pra vocês como é que tá ficando o nosso... Ó, nós colocamos uma pergunta lá no Instagram do que o Ian tava fazendo. Quero ver quem vai acertar. Ninguém vai acertar. Eu falei pro Ian, seja bonzinho, dá uma dica, né? Eu dei milho. Nossa, gente. Ele falou milho. Aí eu falei, tá bom, vai no forno. Mas eu tô achando que um monte de gente vai falar que é bolo, eu acho. Não sei por quê. Ninguém vai acertar, gente. Isso é muito difícil. Ah, mas também você foi malvado, né? Mas é lógico, se eu falasse uma coisa fácil, ia ser moleza. O povo ia acertando agora. A gente sempre brinca lá no Instagram, né? Aonde? Arroba? Arroba Debian Receitas. Pra gente sempre tá descontraindo com vocês lá também, né? Vocês começam a acompanhar a gente lá no Arroba Debian Receitas, vocês vão ver a gente lá o tempo todo. A gente faz pergunta, brinca também. Exatamente. Vocês vêem também um pouco piludos lá, né? Exato. É, ó, nesse tempo que eu fiquei falando aqui. O que será que ela mudou lá? Ó, aqui eu terminei o fundo, tá vendo? Fundo terminado. Agora, gente, eu vou começar a fazer a lateral. A lateral, gente, tem que ser inteira. Porque você vai cobrir. Não tem como. Porque você vai pôr o recheio e vai vir com a massa em cima, tá? Você vai deixar mais ou menos isso, ó. Quase um dedo. Porque em cima, tá vendo aqui assim? É onde você vai fazer o enfeite. Aí vai ficar a teu critério como é que é o enfeite. O que é que você vai fazer de enfeite? Você pode fazer aquele traçado. Você pode tampar e fazer uns riscos. Vai ficar a teu critério o que você vai fazer em cima, entendeu? Mas tem que deixar um dedo. Então a massa vai vir só até aqui. Ela não vai passar ela toda, tá? Mostra aqui, ó. Porque aqui ninguém tá vendo. Aqui, ó. Tá vendo? A massa vai vir só até aqui. Um dedo você tem que deixar assim. Porque aí ela vai vir aqui e vai ficar esse pedacinho em cima pra você pôr a tampa. Vamos dizer assim. Né? Pra poder você cobrir e fazer o que você tem que fazer. Então, mão na massa e vamos fazer a lateral. Não tem muito o que fazer. É colocando aqui, ó. Aí eu tiro, ó. E vou pôr pro lado, ó. Tá vendo? Ó. Só até aqui. Tá vendo onde eu pus aqui a mão? Ó. Você vem, ó. Ajeita. Aí você vai tirando um pedacinho e vai pôr pro lado, ó. Coloca, conecta com o fundo. Aí você vem aqui, ó. E tira o pedacinho que você vai usar e põe pro outro lado, ó. Fácil, simples, ó. E deixa o tamanho, ó. Perfeito, ó. Você viu? Ó. Você já vai deixando o tamanho que você quer deixar aqui em cima. Ajeita. Pega a mão um pedacinho. E vai colocando, ó. Tá vendo? É moleza, gente. É terapêutico isso aqui, gente. Olha lá, gente, ó. Pronto. Tá vendo? Fiz a base. Deixei, ó. Porque aqui eu vou usar pra poder delimitar o desenho. Pronto. Agora senti desfocado. Ó. Então eu deixei isso aqui. Porque aqui eu vou delimitar o desenho que eu vou fazer em cima. com aquela restante da massinha, tá? Vamos fazendo aqui. Vamos brincar um pouquinho aqui. Agora eu vou pôr o recheio, tá, gente? Agora é a hora que a gente põe o recheio. Não tem acordo. Temos que rechear. Olha. Olha esse recheio. Gente, se recheia, anota aí no caderninho de vocês que é divina. Até com pão, né? Eu comi com pãozinho. Vocês não tem ideia de comer isso aqui com pão. Nossa. Sabe o que ela se põe uma carne louca, só que é frango louco? Exato. É o frango louco. Não é a carne louca. É o frango louco. Colocar um fricassi, fazer tipo fricassi com uma batata, né? Fazer tipo isso. Também dá certo. Pão queijinho. É, como dizem os caras assim lá da Espanha, é o polo louco. Né? Polo louco. Hum. Olha isso, gente. Gente, vamos lá. Eu estava fazendo uma coisa errada. Não é assim com a colher. Você tem que vir com a pontinha para espalhar, tá vendo? Porque se você fizer assim, você vai compactar o negócio aqui e vai ficar feio, entendeu? Então, você tem que vir assim, ó. Porque na hora de cortar, fica aquele frango desfiadinho bonito. Isso, ó. Tá vendo? Aprendi mais uma, gente. Vocês estão pensando o quê? Eu falei, eu fiz uma coisa boba, né? Mas não é. É um detalhinho que a Débora ensinou aqui. Ah, é que eu aprendi, gente. Eu não sabia, tá vendo? Gostou, né? Aprendi, ó. Com a pontinha, ó. Você vem com a pontinha. Você não pode fazer assim. É, porque quando você faz assim, você tá meio que prensa, que nem eu ia tava fazendo. Dá uma alisada só numa pontinha. Eu tava fazendo assim, ó. Ó, tá vendo? Não pode. Tá vendo? E tava fazendo assim, ó. Você viu que tava fazendo assim? É, exato. Não é pra fazer assim. Olha só a diferença daqui pra cá. Olha lá, ela já desceu alto, ó. Tá vendo? Aí não ficou legal. É isso que a Débora tava falando. E não fica uma coisa legal. Além de não ficar legal, você amassa e você vai usar mais recheio. Entendeu? Necessário. Porque do jeito que tá, tá bem recheadinho. Tá muito. Muito recheadinho. E se eu fizer assim, amassar, eu vou colocar mais recheio. Então vai ficar uma coisa que não vai ficar dando certo, tá vendo? Eu vou só creminar aqui agora, tá? E vambora. Daqui a pouco a gente vai voltar fazendo esse trançado. Agora eu vou fazer esse trançado pra vocês verem. Olha esse recheio aí, que lindo, ó. Olha isso, gente. E o colorau, que cor bonita. É, o frango não fica aquela cor branca, tá? Fica a cor bem, bem, bem vermelhinho, que é o que a gente gosta. Bonito, né? Olha isso, gente. Que maravilha. Você sabe o que é melhor? Eu que tô fazendo. Hum, tudo meu, hein? Não, tudo meu. Tudo meu, tá fazendo pra mim? É, eu tô fazendo pra você, mas você sabe que você vai ter sociedade, né? É tudo meu. Olha que gulodice. Muita sociedade. Que gula. Que gula até parece, se quiser comer tudo isso. Só que não. Só que não. Beleza, gente? Eu vou fazer aqui, gente. Eu já volto, tá? Ó, gente. Vamos lá. Comecei a fazer as bo... É, cobrinha. É, cobrinha. Minhoquinha. Minhoquinha. Fica a teu critério aí, você. A tirinha. Você fala, mas deixa eu fazer de novo aqui que eu já vou fazer. Então, vamos lá. Aqui, gente, vocês estão vendo a bordinha em cima? Não suje com recheio de jeito nenhum porque você não cola a tampa. Caso eu fosse fazer uma tampa inteira, se eu sujasse isso daqui, não vai colar. Fica aquelas tampas abrindo, sabe? Aí a tampa faz assim. Isso pra empadão, empadinha, qualquer coisa. E principalmente com empadinha, tá? Você toma muito cuidado com a empadinha pra você fazer isso. Agora, gente, não tem segredo. É fazer as cobrinhas, fechar, trançar, fazer a brincadeira aí do jeito que você quer. Aquelas tortas de vó. E ela vai fazer minhoquinhas assim. É, eu vou fazer trançadinha, tá, gente? Poderia também abrir com o rolo e cortar com a faca, mas a gente acha mais fácil minhoquinha. Ah, eu prefiro assim. Pregamos com mamis, né, Ian? Ela, ó, ó, ó. Primeira. Tá vendo? E, ó, vocês viram que eu apertei aqui na pontinha, ó, pra colar, ó? Ó, tá vendo? Aí eu colei. Agora já tá colado, agora eu vou fazendo tudo isso aqui. Essa minhoquinha nós aprendemos com mamis, né? Com a mamis. Mamis arrasa. Mamis é uma maravilha. Agora, o que que eu vou fazer? Terminal. É, o Ian vai fazer uma carreira assim, e depois ele vai vir ao contrário, né? Aí eu vou mostrar. Não? O desenho é meu. Ah, o desenho é seu. Desculpa, eu vi o mamis. Eu vou fazer diferente, vocês vão ver já. Ah, ele vai fazer diferente. Eu vou. Chefão aprontando na cozinha. Eu vou aprontar com o desenho aqui, tá? Hum, chefão. Mas eu também vou mostrar pra vocês, tá bom? Fiquei curioso agora o que ele vai fazer. Ficou, né? Eu também. Então, daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. Olha lá. Tá fazendo... Tá fazendo... Tá fazendo... Gente, olha só o desenho... Desenho? Desenho. Que o Ian fez, ó. Vocês podem usar a criatividade, fazer um monte de coisa, né? É, é o que eu falei pra ela. Eu fui conforme o relevo. Meu... Como é que fala? Meu tempo de criação no Minecraft serviu pra eles. Ficou lindo, né, gente? Olha lá, ó. Vocês enfeitam do jeito que vocês querem. Quem tiver aqueles cortador também. Sabe aqueles cortador de desenho? Isso, também é bom, viu, gente? Abre e corta também, né? Ficou também do mesmo jeito. Olha lá. Agora eu ia... Eu fui fazendo, gente. Conforme foi indo, eu fui fazendo, entendeu? Foi indo, foi indo. Agora eu vou passar uma... Gema? Uma gema aqui em cima pra dar aquele brilho, né? Aquela coisinha bonita. E vai pro forno, 180 graus. Até isso aqui, vamos dizer, cozinhar essa massa, tá? É, dourar e tiver assadinho, né? Exatamente. Dos lados, enfim. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Delícia. Porque não é que vocês não vão comer, só eu. O forno já tá pré-aquecido, né? Já, já tá pré-aquecido, tá? Então, até. Até. Vai voltar no ativar assado? Vai, lógico. Agora o Ian só vai pincelar a gema. Eu volto só pra mostrar que ele pincelou. Isso aí. Antes de ir pro forno. Uma dá, né? Oi, gente. Tudo bem com vocês? É, pergunta... Ai. Pergunta meio besta que eu não lembro mais. É só a gema, né? A gema é um pouquinho de óleo. Vixe, a câmera tá piscando. Tá. Então é só a gema. A gema. E aí vai pôr só a gema, gente. Aí ele vai quebrar ali, ó. Aqui tá a girafinha, que é um pincel. Vocês sempre falam que eu uso esse pincel no vídeo. Uma gracinha, né, gente? Olha lá. Olha que fofo. Vou tirar uma foto. Gente, uma câmera descarregou. Eu tive que pegar outra reserva aqui de casa. É. Pra filmar pela outra. Então se der uma diferença de imagem é por causa da câmera, tá? Uhum. Aí aqui, ó. Pincelou gema. Aqui, ó. Eu ia pegou o marinex menorzinho, porque não vai dar pra pôr na outra menor de fundo falso. É, porque o que que acontece, gente? Não tem tanta massa. Sobrou massa. Então a gente vai fazer. Sobrou massa e recheio. É, olha aqui. Tanto de recheio. Então a gente vai fazer uma menorzinha. Lembra que eu falei pra vocês o marinex? Aqui, ó. É. Só que o marinex não é fundo falso, né? Não. Então, é só fazer a borda, mesmo esquema. E ajeitando e acabou. Não tem segredo. Aí aqui, ficou linda essa torta, né? Ficou. Gostei da minha torta. O Ian arrasou no desenho, gente. Vamos lá. Ficou lindo. Agora eu vou pôr no forno, enquanto o Ian termina aquela ali. Só foi gema aqui, pinceladinha, ó. Por todo. Tá vendo? Olha lá. Foi uma gema que o Ian pegou. Isso. Só uma gema. Agora vai pro forno. Gente, olha lá. Outra torta que o Ian fez. Empa. Torta. Empadão, né? Essa daqui ficou bem cheia de bolinhas, porque sobrou massa, né Ian? Isso. O Ian pegou e fez esse desenho. Olha lá. Fez uma flor. Olha lá como ficou bonito. E vai pro forno também. A pincelada gema. Só gema. Olha lá, gente. Pra vocês é tudo rápido, né? Muito rápido. Olha como ficou lindo, ó. Aqui. Aqui tá faltando umas bolinhas. É, eu não sei por que que tá faltando umas bolinhas aí, viu? Quem sabe que tá faltando uma, duas, três. Três? Eu só peguei uma. Três, Ian, Cristiano? Você comeu duas bolinhas? Eu comi bolinha? Não. Não comi, não. Não comi, não. Bom saber disso. Eu poderia ter pulado, só mostrado as duas. Agora, Ian? Agora tem que esperar esfriar, gente. Que não dá pra desenformar quente. Porque senão vai fazer isso aqui, ó. Porque a massa é podre, né? Uhum. Massa podre, então. É, não dá pra desenformar. Essa daqui, gente, é que não vai desenformar, tá? Essa daqui é cortar, põe no prato e come. Uhum. Essa daqui o Ian vai enfeitar depois. Vocês vão ver que legal que ele vai fazer, vai desenformar. Tá bom, né? Uhum. Porque eu comi duas bolinhas, você também tem que comer, né? Lógico. A gente tem ali, Lili, gente, que eles estão doidinhos. Eles estão doidinhos hoje. Hoje é isso que estão. Nossa, eles estão com a pilha, com a corda hoje. Com a corda. Então, daqui a pouco te volta, né? A gente está enfeitando. Vamos lá. Mas estão com fome, né? Estão, muito. É, não tem o que esperar. Esperar. Olha lá, gente, parte que tem que mostrar, né? Parte tensa. Ó, Ian passou a faquinha do lado, porque sempre fica uma gema colada, né? Eu já senti que está soltando. Olha o medo doer a cara dele. Melhor ia filmar a cara dele. Vamos pra aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí, pausa, não puxar. Uhum. Olha lá. Atenção. Tadam. Tadadam. Que rufem os tambores. Eu e eu fazendo maldade pra mamis, porque mamis amem pra dona Ian. É, mano. Parece que eu sou uma boa filha, ele é um bom genro. Que isso, Ian? Não. Não, Ian? Vai, vai. Solta. Solta. Lagar. Aê. Calma que tem. Nossa, apareceu na massa da torta de limão, né? Aham. Pera aí, que tem um pedaço. Solta. A minha mãe, eu vou pôr o áudio da minha mãe, se eu ouvir. A minha mãe falou que ia ficar mais bonita. Mais bonito que o dela. A avó, assim, não ia ficar mais bonito que o meu. Vai, vai. Falta só um pouquinho. Solta. Solta. Uhul. Como é que é a dancinha? Uhul. Aquela dancinha que os caras fazem assim. Agora, eu tenho que pegar isso aqui com pano. É. Pera aí que eu ajudo. Eu puxo aqui. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, irmão. Deixa eu só pegar com pano. É, tá quente ainda, tá, gente? Tá morno pra quente, não tá frio, né? Eu não quero desmanchar, tá? Vou tirar esse aqui. Tira esse aqui. Aham. Aham. Aí a gente vem aqui assim. Ah. E pronto. Já estamos de noite, tá? Só pra constar. Olha. Ai, que lindo e azul. Me surpreende comigo, hein? Ah. Bate pau, amanhã. Uhul. Muito bom. Agora eu vou ainda me enfeitar e já voltamos. Já vai enfeitar. Olha lá, gente. O Ian tá pondo umas pimenta biquinho. Exato. Nessa parte aqui que ficou tipo uma flor. Eu vou dar um jeito nisso aqui. Aí aqui, ó. Ove o ódio da mamis. Aí, ó. Ficou mais bonita que a minha. Isso é um elogio pra mim, tá, gente? Tá ficando chique a torta aí, ó. Ficou mais bonita que a minha. Tá mais chique que a minha. É, fazer o quê, né? Vocês estão aí. Ah, tô... Minha mãe, gente, fez uma maldade pra ela. A gente é mal, Ian. A gente é mal. Malvados. Ô, gente, eu uso pimenta biquinho porque a gente vai usar... Nós, né? É. Nós. Tanto eu quanto a Débora. A gente usa pimenta biquinho porque você vai usar o que você tem na tua geladeira. Como eu tenho um vidro de pimenta biquinho, eu vou usar pimenta biquinho. Poderia ser um tomatinho cereja, né? É. Você vai usar o que você tem na tua geladeira. Poderia ser uma azeitona. Você não vai pegar e vai comprar uma coisa pra fazer o enfeito. Você vai usar o que você tem na tua geladeira. E o que eu tenho na minha geladeira? Pimenta biquinho. E, ó, foi a mamãe que trouxe esse vidro aqui pra mim quando ela veio, gente. Faz tempo. E eu guardo justamente pra enfeitar os pratos aqui no canal. E ainda tem um monte, ó. Tem. Olha como é que ficou legal. E a gente adora porque ela não arde também. Vocês viram o que eu fiz, gente. Eu dei uma cutucada pra ela poder ficar presa, tá? Ela tá presa dentro, ó. Ficou legal. Que lindo. Preciso tirar foto, né, Ian? Preciso. Preciso tirar foto do Ian com o empadão dele. Porque, ó, fazer foto de capa, Ian. Vamos lá, chefia. Olha, gente. Olha, o Ian ligou ali, ó. A nossa luzinha. Gente, vocês notaram? Quando eu cor fiz os negocinhos, eu já praticamente delimitei os pedaços. Tá vendo, ó? Viu? Agora, acho que eu vou ter que vir com a faca aqui em cima. Vamos lá. Que chato, hein, gente? Eu que vou comer. É, Ian? Uhum. Agora tem que ser devagarinho. Nupi. Aí eu venho aqui. Olha o pedaço, hein, gente? É um pedaço de torta. Isso aqui é que nem aqueles empadão de padaria. Padaria eles cortam assim? Cortam assim, desse tamanho. Agora. Vem a briga. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Hum, vai cair. Muita gente do outro lado. Olha o recheio cremosérrimo. Hum. Que delícia. Opa. Ó. Ah. Que lindo. Olha o recheio, gente. Mega recheado. Olha lá, ó. Eu tô ficando louco. Ó. Tá vendo? Que lindo. Fica muito cheiro de bola. Snoopy. Gente. Hum. Primeiro o cheiro tá maravilhoso, né? Nossa, divino o cheiro, gente. Sério. Ai, ai. Vamos lá, hein? Esse recheio, ó. Não, esse recheio tá divino, gente. Esse recheio... Eu tô salivando, imagino vocês ali. Ah. Hum. Hum. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Olha. Hum. Meu Deus. Literalmente me lembrou aqueles empadão de padaria, gente, que eu adoro. Mames. Muito bom. Dona Cida. Obrigado pela receita, Dona Cida. Valeu mesmo pela receita, Dona Cida. Ficou choro e bola. Tá? Divina. Eu experimentei um pouquinho ali do recheio. Nossa Senhora. Faz essa massa da Mames pra vocês experimentarem. Faça a massa da Mames, gente. Só pra vocês irem, tá? Depois fazem a outra também, que é muito boa também. Sim. Mas essa da Mames é a nossa favorita. Não tem a coisa, gente. Pra nós não tem pra ninguém. Não tem, não tem não. Esse recheio e a massa da Mames guarda as sete chaves. Porque olha, é divino. Muito divino. Você que tá pensando em abrir um negócio. Pra começar com salgados daqui, olha. É o carro-chefe da empadinha, gente. Faça. A marmitinha, né? Que isso. A marmitinha com esse empadão. Nossa, gente. Vocês vão longe. Hum. Vale muito a pena. Hum. Uhul. Obrigado, gente. Então, gente. Se você gostou desse vídeo, eu sei, gente. Eu vou ler a comer agora. Venha. Peraí, gente. Eu já volto. Ai, vou ter que entregar meu prato. Ela dando as torres um beijo pra ela. Uhul. Você fala. E eu, depois que pego o prato, já era, Débora. Já era. Peraí, gente. Eu já venho. Ah lá. Agora o malvado humor, né, gente? Ah, agora eu, né, gente? Ah, não tem como, né? Tem que ver isso aqui. O Yang que faz maldade, Master Blaster pra vocês. Hum. Hum. Tá divino. Hum. Meu Deus, né? Vale a pena, né? Hum. Faz aí, gente. Final de semana. Um aniversário. Lembra aquela padaria lá, em São Paulo? Hum. Hum. Eu adorava esse negócio. É. Uma delícia essas tortas, gente. Hum. É muito bom. Hum. Faz que vale a pena. É rápido. Faz a massa, né? Hum. Faz o recheio e pum. A gente demora mais do que vídeo, né? Porque se fosse só pra fazer, você vai lá, faz e acabou. E lembra, gente. Gente, o recheio do frango, você pode encomentar da maneira que você quiser, como você quiser. Se quiser, pode pôr um palmito, né? Com frango. É isso que eu ia falar agora. Palmito, ervilha, fica até o critério. Fica muito bom. Palmito, ervilha, fica muito gostoso, gente. Hum. Eu mesma que não gosto muito de palmito, no empadão assim com frango, às vezes eu sempre como. Eu adoro também. Muito bom, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Hum. Hum. Que vocês façam, os maridões se... Se... Como é que fala? Se espelham aí no Yang. Hum. Hum. Amorados, filhos, né? Vai pra cozinha fazer aí pra... E como eu disse pra vocês, prestem atenção nas dicas da Débora, nos vídeos que a Débora vai deixar aqui embaixo. Vocês prestando atenção, qualquer um pode cozinhar, incluindo eu. Hum. É, o Ian tá arrasando. Hum. Não é, Ian? Hum. E o Ian está de parabéns, gente, tá? Nota mil. Então, se você gostou, deixa muito joinha se mova. Não esquece do nosso joinha. Se inscreve. Se não for nem se inscreve. E nosso até o próximo vídeo. Segue a gente no Instagram. Arroba da Bianha Receita. E quem acertou, sei lá, até agora ninguém acertou quando eu tava lá no Insta. Não. Falaram fricassê, falaram bolo também, né? Milho e forno, né? E eu fui belo do malvado mesmo lá no estado. Você acha que eu vou dar dica assim facinho? Poxa vida, né? Lógico, né? Mas, obrigado pra todo mundo que participou lá no Insta. A gente sempre vai brincar lá com vocês, perguntando umas coisinhas. Né? Tiramos fotinho nossas também, gravamos algumas coisinhas. Então segue a gente lá. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.